Música Ladainha de São Gabriel Senhor, tende pedade de nós Jesus Cristo, tende pedade de nós Senhor, tende pedade de nós Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendei-nos Pai Celeste, que sois Deus Tende piedade de nós Filho Redentor do Mundo, que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus Tende piedade de nós Santíssima Trindade, que sois Deus Tende piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos Rogai por nós São Gabriel Rogai por nós São Gabriel, Força de Deus Rogai por nós São Gabriel, Adorador Perfeito do Verbo Divino Rogai por nós São Gabriel, um dos sete que assistem diante da face de Deus Rogai por nós São Gabriel, fiel mensageiro de Deus Rogai por nós São Gabriel, anjo da Santíssima Trindade Rogai por nós São Gabriel, admirável luz da igreja Rogai por nós São Gabriel, apaixonado zelador da glória de Jesus Cristo Rogai por nós São Gabriel, guardião da bem-aventurada Virgem Maria Rogai por nós São Gabriel, protetor de São José Rogai por nós São Gabriel, anjo da Anunciação Rogai por nós São Gabriel, anjo do Verbo Feito Carne Rogai por nós São Gabriel, que anunciastes a Maria a encarnação do Verbo Rogai por nós São Gabriel, que esclarecestes Daniel sobre o tempo da vinda do Messias Rogai por nós São Gabriel, que anunciastes a Zacarias o nascimento do precursor do Senhor Rogai por nós São Gabriel, anjo da Palavra de Deus Rogai por nós São Gabriel, anjo da fecundidade Rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Rogai por nós São Gabriel Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oração Acolhei em vossa presença ao Senhor A prece do Santo Arcanjo Gabriel Por ser ele objeto de nossa veneração sobre a terra Que se faça junto de vós Nosso Advogado no céu Por nosso Senhor Jesus Cristo Amém 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 Amém